Doutor, onde está o seu cliente? Pensei que hoje ele iria aparecer. Eu não sou estúpido. Sei o que eu estou fazendo. Por favor, doutor, eu tenho quase certeza que isso é uma vingança pessoal. Espera, me desculpe, Sr. Martínez Negrete. As suas palavras já estão indo longe demais. Além disso, eu não vejo por que uma pessoa poderia ter interesse em assumir a paternidade de outras crianças. Só pode ser algum tipo de vingança, doutor. Eu vou provocar tanta dor na gata como ela nunca imaginou. O que houve? Não gostaram do café? Por que estão com essas caras? Tudo o que ela viveu até agora vai parecer brincadeira de criança comparado com o que vem. Mamãe, você e eu nunca mentimos uma para a outra. Me diz o que está acontecendo. Todos vão pagar. Os pais da gata, os pais do Paulo, os irmãos Martínez Negrete, todos eles. Eu garanto que a minha vingança não vai ter limite. Vem cá, vocês acham que eu sou boba ou o quê? Calma, por favor. Não, não vou ficar calma. Eu fico com muita raiva porque eu sempre sou a última a saber das coisas. E isso é errado. O Sr. João Garça. Boa tarde, senhores. Por favor, me diz o que está acontecendo. Olha, eu não posso dizer nada. Aqui não há nenhum erro e muito menos o mal entendido. Essas crianças são sangue do meu sangue. Meus filhos. Como se atrevem a difamar a mulher que eu amo? A mãe dos meus filhos? Sou infeliz! Eu vou acabar com isso! Para com isso! Me solta! Calma, doutor. Nossa intenção é não nos intrometermos na sua vida. Ah, não? Então me explica qual é a intenção. Porque não pode ser que esteja acontecendo alguma coisa e eu seja a última a saber de tudo. Eu já disse, estamos protegendo você. E protegendo de quê? Tenho certeza que por trás de toda essa farsa, há intenções bem mesquinhas e obscuras. Por isso está dizendo essas mentiras. Infeliz? Não, mas o que é isso? Não, 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 não. Você está louco! O que é isso? Vem, engraçado! Segura o seu cliente, pelo amor de Deus! Paulo! Já chega, Paulo! Chega! Se acalma! Eu quero acabar com essa mentira de uma vez! Você não vai ser capaz de sustentar isso na frente da Esmeralda! Não vai conseguir enfrentar ela! Pois saiba que vou fazer isso quando eu quiser! Estou decidido a recuperar os meus filhos! E não é só isso! Eu vou convencê-la a se casar comigo! Escuta! Não, não, não! Chega! Chega! Eu só quero perguntar uma coisa para esse imbecil! Deixa ele! Falando as pessoas se entendem, não é? Vai, pergunta! Para isso somos inteligentes? Pergunta! Como um ser tão desprezível como você fez para a Esmeralda se interessar assim? Hã? Fala! Como ela se interessou por um imbecil como você? Maldita gata! Você vai pagar caro por tudo que fez! Você cometeu um erro no dia em que pôs os olhos e as unhas no meu filho! Não! Antes disso... O seu erro foi ter nascido do ventre da Branca Santa Cruz! Mas você vai pagar por tudo isso! Essa maldita guerra entre o bem e o mal não me deixa pensar com clareza! Mas não tem importância! Enquanto decido, já tenho a gata justamente onde eu quero, na minha casa, bem pertinho de mim! Quanto mais perto estivermos, mais longe ela vai estar do Paulo! E com a bomba que está para explodir, coitada! Pior para ela! Agora sim, maldita gata pulguenta! Esse será o seu fim! Maldita gata! Você não sabe o quanto eu te odeio! Você fede a pobreza! E como se fosse pouco, parece uma mosca! Eu tenho que matar você! Nem pode imaginar todas as coisas que eu já tenho planejadas! Eu já estou me recuperando e vou voltar para a batalha com mais força do que nunca! O Paulo não me ama! E com razão, por causa de todas as idiotices que eu fiz! Mas se o Paulo não vai ser para mim, também não vai ser para aquela gata! Vai ser para os vermes da terra! Isso! Eles vão ser os vencedores! Eu juro! Senhor Garça, escute! Não caia no jogo do senhor Martínez Negrete! Não permita que ele o envolva dessa forma! Não permita isso! Eu preciso uma explicação! Tá bom, tudo bem! Eu fui gentil com ela, educado! Não vou negar que no início eu não falei em casamento! Mas isso foi só no início do nosso relacionamento! Ela falou alguma vez sobre o Paulo? Não! Ela jamais falou nele! É mentira! Calma! Eu já disse como as coisas aconteceram! Essa é toda a verdade! Vocês não percebem que esse canalha está mentindo? Calma, calma! Um minuto! Ou vocês se acalmam ou não vamos chegar a um acordo nunca! É, pelo visto vai ser muito difícil! Doutor, não vai ser possível chegar ao entendimento! O doutor está falando em nome da sua cliente, a senhora Esmeralda! Se admitissem os fatos, eu acho que seria suficiente para que levássemos adiante todas as reivindicações do meu cliente, senhores! E o que eu estou alegando não é importante! Lamento, sim! Eu não conto! Meu Deus, são meus filhos! É claro que conta! A partir do momento que esse imbecil está tentando ficar com eles! Por favor, Paulo, se acalma! Irmão, essas coisas não se resolvem entre advogados! Isso tem que ser resolvido com esse sujeito de homem para homem! Escuta uma coisa! Só procurei apoio legal porque estou com razão! Por isso, doutor Gutiérrez, insisto para chamar a Esmeralda! A Esmeralda, não! Mas é impossível se opor, irmão, porque se nós não a citarmos, será citada por um juiz! Não será! Porque se esse imbecil destruir nossas vidas, eu juro que mato ele! Eu juro que te mato! O que é isso? Desculpem! Calma agora! Cavaleiros, os senhores são representantes legais. O que decidem? Antes de um processo judicial, queria pedir que nos desse mais tempo. De quanto tempo precisam? Eu não sei. Precisamos de dois ou três dias. É o tempo suficiente para chegarmos a um acordo. Tudo bem. Concordo. Perfeito. Mas só vamos esperar dois ou três dias. E não mais, senhores. Não mais. Tudo bem, Inês? E agora, o que você quer? Se você vai começar com essa grosseria toda, é melhor eu ir embora. Tchau. Não, 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 garibado. Calma, espera. É que às vezes eu lembro e sinto raiva. Para você. Pega? O que? Isso é para mim ou para alguma garota que encontrou por aí? É para a única garota da minha vida. Bom, você entendeu, Inês? Essa flor é para você. Pega! Inês. Pega! Anda! Mas o que é que é isso, garibaldo? Inês. Você se casaria comigo? Tipo assim, você se tornaria a senhora garibaldo? Onde você conseguiu esse anel? No assalto da joalheria. Eu guardei ele para dar um dia para você, Inês. E esse dia chegou. Tá? O que me diz? Topa casar comigo? Eu te amo. Te amo desde que te vi. Te amo tanto que às vezes sinto que esse amor não cabe no meu coração. O que foi, Paulo? Nada. Não foi nada, meu amor. Nada, nada importante. Ai, por favor, não mente para mim. Meu amor, eu estou cansado. Estou trabalhando numa nova exposição e estou exausto, meu amor. Paulo, por favor, não mente para mim. Eu estou pedindo. Mesmo que ache que é para o bem, as mentiras nunca são boas. Só trazem infelicidade. Seja o que for, eu quero saber. Mesmo se for uma coisa ruim, eu preciso saber a verdade. Ai, Paulo. Meu amor, meu amor, vem cá. Vem cá. Não pense em nada, tá? Não pense em nada. Eu tenho as melhores armas ao meu lado. E quais são essas armas? Os meus filhos. Eu não estou entendendo. Eles são a minha força, Paulo. Eu sei que pela ordem natural das coisas, o meu pai e minha mãe vão antes de mim, mas os meus filhos não. Eles sempre vão ser a força que eu preciso para seguir em frente em qualquer dificuldade. Eu só poderia me sentir fraca se um dia um deles me faltasse. Meu amor, e você não vai me incluir nos seus planos de vida? Você e eu não temos mais futuro? Não me quer mais ao seu lado, não é? Nós estamos lutando, Paulo, mas está difícil. Além do mais, não estamos falando sobre isso. Estamos falando sobre segredos. Eu te conheço e, embora esteja guardando os segredos, eu sei que vai acabar dizendo o que está acontecendo. Ah, vai, meu amor. Não seja tão curiosa e não se preocupe com coisas que não valem a pena. Olha, a coisa mais importante nesse momento é o quanto nos amamos e o quanto eu te amo. Bom, eu já te disse. Cedo ou tarde você vai me contar. Ai, agora eu vou dormir porque amanhã nós temos um compromisso muito importante. Eu te espero bem cedo, tá? Espera, espera. Compromisso com quem? Ai, Paulo. Ai, você é demais. Como é que você foi esquecer de uma coisa tão importante como essa, Paulo? É seu aniversário. Obrigado. 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 Obrigado.